Ó, na imagem de um flagrante que a gente vai mostrar agora, um morador aqui da nossa região mostrou um vídeo feito pelo celular, uma onça aparece passeando no meio de uma plantação de soja. Veja só essa imagem, Pedro Marconi, você que é especialista em animais selvagens, silvestres, veterinário nas horas vagas, analistas de onça, conta pra gente que espécie é essa de onça, onde ela foi encontrada. O gaza, essa é uma onça parda que foi encontrada em Rio Branco do Ivaí, na região do Vale do Ivaí, aqui no Paraná. Ela foi encontrada passeando ali por uma plantação de soja e a tendência até é que as pessoas vejam esse tipo de animal, que é raro, com mais frequência, já que essa área foi comprada recentemente pela prefeitura da cidade para criar uma espécie de parque ecológico para acompanhar ali os animais que vivem nessa região. Então, por isso, vai ser preservada e até é mais comum uma pessoa encontrar animal desse tipo. Eu até poderia falar, Buganzi, que a onça, ela pintou ali na cidade, mas não dá porque é uma onça parda, né? É. Se fosse uma onça pintada, ela poderia... Ah, a onça pintou na cidade, mas é parda, então não dá pra fazer o trocadilho. E é até uma cena difícil de fazer um trocadilho. Agora, pegou pesado, né? A onça parda passeando numa plantação de soja. É difícil de fazer um trocadilho nesse momento, mas Pedro Marconi é o rei dos trocadilhos. O pessoal gosta bastante. Poderia ter feito... Poderia ter falado assim, muita gente tem uma onça perto, né? Dentro de casa, né? Essa aí, pelo menos, está na plantação. Mas, né? Vamos seguir. 19, 7... Obrigado, Pedro Marconi, sempre junto comigo. Agora, falando sério, é muito bom ver uma imagem como essa, imagem feliz. A gente traz muitos atropelamentos de onça, animais silvestres. Essa está passeando, não está fazendo mal pra ninguém, né? Está no habitat dela ali.